Marcelo, como que é para a Sintequímica receber esse reconhecimento do setor? É uma grande realização. A gente trabalha há anos buscando ser reconhecido também no mercado de tintas, a gente que veio do mercado têxtil, e buscando reconhecimento do cliente. Esse prêmio, no fundo, é o reconhecimento do cliente, o cliente que votou. E escolheu o nosso produto como o melhor da nossa categoria. Então a gente fica extremamente feliz e grato, porque é o resultado de um grande trabalho, de um grande time que não está aqui hoje e que merece esse prêmio, todos eles. A gente está muito feliz e vamos trabalhar para todo ano a gente conseguir ter o cliente votando na gente pelo trabalho, pelo produto e o serviço que ele recebe. E são 70 anos, né? Tive a honra de contar um pouquinho da história de vocês. Como que é esses tantos anos aí, sete décadas no mercado e recebendo esse reconhecimento, né? É, combinou bem, né? Conseguir o reconhecimento do prêmio em tintas com 70 anos da empresa nesse ano é um grande prazer para a gente, porque é uma marca muito grande, é uma marca muito importante, representativa. A gente está celebrando bastante os 70 anos e agora vamos celebrar também, ter a melhor dispersão de pigmentos do mercado de tintas. Maravilha! Muito obrigado. Parabéns!